O Ministério da Saúde tem mudado a qualidade de vida das pessoas com o programa Brasil Sorridente, que vem ampliando o acesso ao tratamento odontológico aos brasileiros no Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje, mais de 5,2 mil municípios ofertam serviços de promoção, prevenção e tratamento bucal para todas as idades na rede pública de saúde. A principal linha de ação do Brasil Sorridente é a reorganização do acesso à saúde bucal na atenção primária. No Brasil Sorridente, as equipes das unidades de saúde da família contam com a presença de dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal que ampliam os atendimentos a toda a população, com estratégias especiais para locais que apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços, como comunidades rurais, ribeirinhas, população em situação de rua, entre outros. Para a ampliação dos serviços de saúde bucal, o Ministério da Saúde investiu R$ 1,5 bilhão em 2021 e a expectativa de investir R$ 1,6 bilhão em 2022. Esses serviços são ofertados em unidades básicas de saúde UBS, unidades de saúde da família USF, unidades odontológicas móveis UOM, centros de especialidades odontológicas SEO e hospitais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.